Boa noite. Ele é um dos gaúchos presentes na nona Bienal do Mercosul. Também é um artista presente no Sesc Video Brasil, que acontece nesse momento. E também foi um dos seis artistas nacionais participando do SESI Arte Contemporânea, um projeto do Centro Cultural do Sistema Federação das Indústrias do Paraná. Entre 240 inscritos, ele foi um deles. É com ele. Com o Michel Zosimo, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. O Michel nasceu em Santa Maria. Ele fez, tentou vestibular, vou dizer, medicina, administração, veterinária, informática, desenho industrial. E lá para Santos ele sabe, sabe uma coisa? Eu vou para a educação artística. Foi. Gente, deu certo. Ele fez na Universidade Federal de Santa Maria, fez mestrado em artes visuais aqui na URGS. E está fazendo seu doutorado aqui também na URGS. Ele, no seu trabalho de mestrado, ele criou um remédio, Droga do Artista, que depois ele estendeu. Tem Droga de Museu, tem Droga de Curador e etc, etc e tal. Ele ganhou um prêmio de melhor exposição no Centro Cultural de São Paulo, isso em 2010. Isso lhe deu direito a uma bolsa em Barcelona. Ele passou um período, o quê? Um ano em Barcelona? Não, é um mês. Um mês? Um mês. Uau! E resultou num trabalho fantástico sobre o qual ele vai falar aqui depois. Resultou num livro. Atualmente, além de estar trabalhando, ele, como artista, ele trabalha no Colégio de Aplicação. Tudo bem? Michel Zózimo. Como é que está, hein? Participando da Bienal, como é que está te sentindo? Ah, eu não sei. Eu fiquei pensando nisso e recebo sempre essa pergunta de como está a impressão. A Bienal foi fundamental no meu processo pedagógico no sentido de repertório visual. Foi a partir da Bienal, desde a primeira edição, há 18 anos atrás, que eu, como pequeno, ainda criança, vim com a família olhar. E aí, depois, estando na faculdade... Criança que ainda não sabia o que ia fazer? É, não sabia, né? Não sabia. E aí, depois, já estando na faculdade, né? Todo, de dois em dois anos, a gente vinha com excursão para Porto Alegre. E era assim que a gente construiu o nosso repertório, né? No início, imagina, 2000, não tinha muita internet. Então, o acesso era através físico mesmo, da presença diante da obra, né? Vocês pegavam um guia para acompanhar ou tu te permitias ir sozinho? Às vezes, a gente pegava, assim, uma monitoria. Eu, particularmente, prefiro estudar sobre aquele trabalho e ir sem a presença de monitoria, né? Se bem que a monitoria é superimportante, principalmente para o grande público, assim. Mas eu acho que o filtro da monitoria pode, em certos momentos, dificultar o contato que a gente tem com o trabalho, né? Eu soube que tu disseste, bom, meu trabalho se encaixa dentro do título da Bienal. O título da Bienal é Se o Clima for Favorável. Tá. Como é que me explica, então, a associação que tu faz do teu trabalho com este título? Na verdade, ele se encaixa mais dentro de um eixo curatorial, né? De uma proposta de tema ou de grande assunto que a Bienal tem, que é uma relação entre arte e natureza ou ciência e arte, tecnologia. Eu acho que, nesse sentido, se encaixa mais, né? Mas, se bem que se o clima for favorável, também, né? Porque eu não sei como que eu posso falar... Qual é o clima que precisa ser favorável no teu projeto de criação? Quando tu estás criando, qual é o clima favorável? O meu processo de criação é muito intuitivo, assim. Então, eu trabalho com livros. A grande parte do meu processo de trabalho parte de um livro, de uma enciclopédia, de um livro antigo, didático, onde eu começo a folhear e não sei o que eu vou encontrar ali. Encontro alguma imagem que, no primeiro momento, é estranha para mim. Imagem. Imagem. extraída daquele contexto, muito estranha. E, a partir disso, começo a criar relações e estabelecer significados outros que não estão naquele contexto original. Então, o clima favorável, para mim, é um clima mais... dia de chuva, sabe? Um dia que está nublado. E, psiquicamente, também deve ter um clima mais favorável ou menos. Porque, de repente, tu está triste, está alegre, tem uma boa novidade, não tem? Tem, mas eu... Está apaixonado, não está? O meu processo de trabalho é quase que diariamente eu estou criando, assim. Então, todo dia eu estou folheando algum livro, estou mexendo nos materiais que eu tenho, que é, daqui a pouco, alguma série, alguma coisa vai surgir dali. E, sempre, tu partes da imagem. A partir da imagem, tu vais para o conteúdo, no livro que tu está pesquisando, que tu está folheando? Em alguns casos, sim. Parte, primeiro, de um estranhamento com essa imagem, né? Por exemplo, eu encontro em um livro, em uma enciclopédia da década de 20, de um pesquisador alemão que foi traduzido no Brasil, que chama Fritz Kahn, que era um médico, originalmente, e começou a produzir livros didáticos para as escolas, sobre ciência, e encontro uma imagem de um grande meteorito, de uma grande pedra, ao lado de uma cadeira. Me parece muito estranho, nesse primeiro momento, ter contato com essa imagem, né? Com essa imagem, onde tem dois corpos muito distintos flutuando no mesmo espaço, um grande meteorito e uma cadeira, uma cadeira vazia. Isso me chama muito a atenção, me remete a imagem de arte conceitual, me remete a imagens de realismo fantástico, parece uma coisa meio de filme de ficção. Eu recolho essa imagem do livro, guardo ela, penso em fazer uma fotografia, penso em fazer uma instalação, e num segundo momento, vou entender que aquela cadeira ali está ao lado da pedra como um índice de escala, por exemplo. Que é uma, como que eu posso dizer, é uma lógica científica de tipologia fotográfica, que é sempre ao lado do objeto fotografado, ao lado do objeto de estudo, se coloca um referente, uma moeda, um anel, e no caso do meteorito, uma cadeira. E tu tens um trabalho nesse sentido, meteorito e a cadeira? Tenho, tenho. Eu fiz esse trabalho no Rumos, Rumos, edição passada, aliás, foi a última edição, o Rumos acabou da forma que era, como eu participei. Artistas eram mapeados no Brasil inteiro, artistas de artes visuais, essencialmente, onde eu participei. Tenho Rumos de teatro, Rumos de literatura, Rumos de cinema, eram separados. Agora, as próximas edições serão todas as categorias juntas. Mas, quando eu participei, eram apenas os artistas visuais. E eu tive esse trabalho, a possibilidade de apresentar esse projeto para a curadoria, que era essa gravura, e realizar ele tridimensionalmente. Eu construí um meteorito grande, de uma escala real, sobre um tablado e uma cadeira ao lado. E aí, esse objeto criou uma outra lógica, que foi, ele está em um livro didático, de um museu, e ele passa agora para uma exposição de arte contemporânea, tendo esse objeto científico ali exposto como um objeto artístico. E como é que tu escolhes, de repente, o veículo para o teu trabalho de criação? Quer dizer, tu podes fazer fotografia, agora tu fizesse um tridimensional. Agora não, nesse caso. Como é que tu fazes a escolha do veículo para expressar isso? Parte também de uma lógica muito intuitiva de criação. Eu estou com esses materiais, eu abro esses materiais na mesa e começo a pensar de que maneira isso poderia ser apresentado. Talvez uma vitrine museológica, talvez uma fotografia, talvez uma publicação, uma pintura. Depende muito. E, às vezes, todas essas linguagens... Também, também. E, às vezes, todas elas misturadas. Misturadas. O que é que tu estás expondo nesse momento? Qual é o teu espaço, primeiro? Tu estás no memorial. Eu estou no memorial, no segundo andar do memorial, onde tem uma... Eu criei um ambiente, o trabalho em si, o projeto, foi apresentado já há um ano e meio, cerca de um ano, para a curadoria, onde, assim, é um longo processo de negociação, se o trabalho realmente se enquadra dentro do perfil dos outros trabalhos, se o trabalho realmente vai tocar as questões que interessam para a Bienal. Enfim, o projeto apresentado é uma... Eu encontrei alguns escritos de um judeu alemão que fugiu da Alemanha na década de 40 e veio em Porto Alegre. Ele trabalhou durante muito tempo como tradutor... Dos anos 50 aos anos 70, ele trabalhou como tradutor de livro do alemão para o português. Mas, ao mesmo tempo, esse pesquisador que se chama Augusto Mayer, ele escrevia sobre assuntos estranhos, que não tinham uma categoria específica para ser vinculada. Ele não publicava essa pesquisa. Ou seja, não é Augusto Mayer que a gente conhece. Não, é diferente. Se escreve com Y. É Y. Não, mas é Mayer, não é? Augusto Mayer. E eu estou falando Mayer. Se bem que os sobrenomes, grande parte, Mayer com I, Mayer com Y, Mayer com Y, são todos da mesma origem. Eles vão modificando conforme os lugares, os países, mas a raiz é a mesma, a família é a mesma. Então, pode ser parente, né? Mas, enfim, eu encontro uma pesquisa dele sobre uma máquina fotográfica que captava uma energia que brotava das mãos, assim. Uma energia esférica. A aura. Tem uma relação com os russos, porque os russos pesquisavam uma foto que se chama foto Kirlian, que é uma foto que consegue captar o perianto, que a gente chama, que é essa aura, essa energia que circunda o corpo, né? E o Augusto Mayer pesquisava, então, essa imagem, essa imagem esférica que brota das mãos, que chama plano energético causal, que em determinadas situações, como aqui, por exemplo, a gente está conversando, provavelmente estão surgindo essas esferas que o nosso olho humano não consegue captar e que uma máquina fotográfica com lentes diferentes conseguiriam captar. Tomara que elas se abracem, né? Tomara, né? Tá, e tu partiste disso para... Para criar um ambiente como se fosse uma... É um ambiente para quem pode ver lá. Eu também gosto de falar muito do trabalho e delimitar a perspectiva do olhar de quem vai ver. Mas simula quase como uma sala de aula dos anos 70, quase como um laboratório científico. Bom, tu descobriste isso olhando um livro. O teu olhar é assim para tudo ou só para livro antigo? Só para cego? Não, ele é assim para tudo. Está catando imagens permanentemente? O tempo inteiro. E como é que tu armazenas essas imagens? Porque, de repente, tu está vendo aqui uma coisinha que justifica ser guardado. Como é que tu guardas? Eu tenho um processo meio caótico. Algumas coisas eu sou muito organizado e para outras meio desorganizado. Então, às vezes eu guardo em pastas identificadas, catalogadas, às vezes dentro de livros, às vezes eu deixo por cima da mesa, porque eu também preciso ver muito isso para, num momento, alguma coisa surgir. Então, às vezes essas imagens estão na parede da minha casa. Bom, esse é um tipo de trabalho que tu fazes. Esse tu chamas de quê? Porque tu dá nome para as coisas, né? Tem o fluxorama. Fluxorama é? Fluxorama. Não é esse? Não. Então, essa série, esse trabalho específico pertence à série Fluxorama. O que é Fluxorama? Fluxorama, traduzindo, é algo que a terminologia, o final da palavra, terminando em diorama, Fluxorama, é algo que está sempre acontecendo, né? Então, é um fluxo contínuo, que tem relação com um pesquisador que não se sabe o nome, não se sabe a época onde ele está inserido, que ele continua, que ele, como que eu posso dizer? É um pesquisador que está em um tempo que a gente não sabe, a gente não sabe se esse pesquisador está no futuro ou se ele está no passado. Ele está em uma época meio que deslocada, do tempo que a gente entende como tempo, cronológico, é quase como uma suspensão de tempo. E ele está interessado por algumas questões que derivam da ciência, mas ele analisa essas questões, esses assuntos, por uma outra via, que é uma via, quase, é uma via artística. Ele não tem objetivo específico, ele não está lidando com objeto preciso, delimitado. Ele está pensando outras questões, talvez, que criem um ruído, talvez, que quase olhar para um livro e pensar uma outra função que não seja ler esse livro. O pesquisador, você está falando de terceira pessoa, mas o pesquisador, no caso, és tu? É a primeira vez, o que está exposto na Bienal, na figura do Augusto Mayer, é a primeira vez que esse pesquisador tem nome, né? Os outros trabalhos da série Fluxorama são apresentadas sem ter um nome específico, né? Sou eu, não é? Mas, ao mesmo tempo, também.